E eu vou tá deixando esse vídeo aqui pra vocês, tô me tremendo, desculpa, viu? E ele falou, né, nas palavras do Wesley, que já viu meus vídeos, né, e vai marcar esse encontro, beleza? Então, o que é que eu quero falar pra vocês, meu povo? Calma, que deu certo, né, deu certo, por isso que eu falo pra vocês, não adianta, por mais que esteja difícil, por mais que eu costumava falar muito pra minha família, por mais que nós não consiga ver luz no fim do túnel, nós temos que continuar, e só ter fé, na Bíblia tá escrito que a fé move montanhas, então você acha mesmo que a sua fé não pode realizar um sonho? Pode, meu povo, então assim, Deus em primeiro lugar, certo? Dedicação, não desistir, meu povo, eu não sei se eu choro, ou se eu fico alegre ou simplesmente sem palavras, então assim, quero agradecer a Deus primeiramente e a todos vocês, viu? Fica aqui comigo, esse encontro ainda não aconteceu, mas vai acontecer, eu tenho muita fé em Deus, Wesley Safadão já falou, então vamos lá, vamos pra cima, beleza? E agradecer a todos vocês, mas todos vocês mesmo, saiba do que vocês fizeram, nada foi em vão, nada foi em vão, beleza? E agradecer mais uma vez a meu bondoso Deus e a todos vocês, Ah, gente, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo! Chef Lisboa, um grande abraço, meu amigo, eu vejo muitos vídeos seus, vamos organizar pra gente se conhecer, tá? Um grande abraço, querido, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, tamo junto, é nóis!